Um garoto que afronta todas com uma galerinha super radical. Pensi Muiu, daqui a pouco, aqui na Bandi. Você tá querendo comprar um móvel, né? Ah, sei, só que essa vez pagar, ah, que duro quando você desce o terceiro tiver chegando. Ah, então pode ir pra casa do Bahia. É isso, negócio de comprar móveis, começa a pagar em novembro, ó. É isso mesmo. Fazer, tem, passa outubro e você só começa a pagar em novembro, ó. Cozinha Carla, três peças, por apenas dezenove reais mensais, sem juros, ouviu bem? Cozinha Carla, três peças, só dezenove reais mensais, aproveite. Nas Casas Bahia, o móvel é pra agora, o pagamento só pra não ver. Sabe que horas são? É hora de comprar nas Casas Bahia. Vota Brasil! Pra que serve um voto? Um voto não faz diferença nenhuma, é só um voto. É só um? É um só. Voto só? Um votinho? Que diferença faz um voto? Eu sou apenas um voto. É, um só. A diferença, o nosso voto não vai fazer de maneira alguma, dois votinhos? A mais, a menos? Nada. Você também acha que um voto não conta? Então, imagine se eu, o Pedro, a Maria, o Antônio e a cidade inteira pensar assim. Já passei por muitas eleições e sei como um bom prefeito e bons vereadores são importantes para a nossa cidade. Nessas eleições, o meu, o seu voto, cada voto faz a diferença. Eleições 2004. O destino da sua cidade na sua mão. Vota Brasil! Justiça Eleitoral. Você pode não acreditar, mas podem existir pessoas assim na sua empresa. Selecionar executivos bem formados e melhorar o desempenho deles é simplesmente vital no mundo competitivo de hoje. Será que eu sou assim? É um livro que pode mudar o comportamento dos executivos e o rumo da sua empresa. Será que eu sou assim? Mais um lançamento da editora Landscape. Já à venda nas melhores livrarias. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. Dizem que algumas músicas são enigmas. Tocando ao contrário, a gente ouve uma mensagem. Sede, toca aí então. Enigma Pop Rock Telemix Celular. Enigma Pop Rock Telemix Celular. São três etapas de perguntas antes do enigma final. Os 500 primeiros que acertarem ganham vários ingressos pro Pop Rock e pro super show exclusivo do Rap em BH. Telemix Celular. Com você na música. Pizza ou pão? Eis a questão. O preço é quase o mesmo. Pizza Calabresa com seis fatias, só R$ 5,50. Ou seja, cada fatia custa menos de 92 centavos. Pizza sim, 3386-8699. Defeito em seu televisor? Não perca sua programação. Ligue para a Sategel 34245785. Só a Sategel empresta outro TV enquanto conserta o seu. Sategel, 31 anos de tradição. 34245785. Show da fé especial em Belo Horizonte. O missionário R.R. Soares estará ministrando a palavra de Deus e a oração da fé para abençoar a sua vida. Dia 4 de setembro, às 4 da tarde, no estádio do Mineirão. Compareça e sinta toda a emoção do Acende Uma Luz. Show da fé especial em Belo Horizonte. Com o missionário R.R. Soares. Abadaço. O maior programa de auditórios do planeta. Gilberto Barros leva você numa super viagem após do Iguaçu. Os bastidores da música pop com as meninas do Rouge, na estrada. E mais, tenho 24 horas com seu ídolo. E Kleber Bambam, no desafio do braço de ferro. Diversão é no Sabadaço, ao vivo, a partir do meio-dia e meia, aqui na Band. Diversão é no Sabadaço, ao vivo, a partir do meio-dia e meia, aqui na Band.